Salve, salve, maltinha! Sejam todos bem-vindos a mais um resumo do futebol distrital. Se você chegou até aqui é porque você é um apaixonado pelo futebol amador. É o futebol português na tela do Fute 10, o canal da distrital. Ponta pedado, bola rolando para grupo desportivo soriense versus tocha. Equipa da tocha visitando a equipa de Sori. Jogo de verdade, viu? De amarelo e preto a equipa de Sori. Primeira oportunidade nos pés do Diogo Cardoso aos seis minutos da primeira etapa. No iniciozinho do jogo, saída de bola errada da defesa do tocha. E o golo do Diogo Costa abrindo o marcador para a equipa de Sori, equipa do Soriense. Logo em seguida, na sequência, aos 22 minutos, Pedro Fatia faz o golo de empate para a equipa do tocha. O Míster já foi ali acionado, já foi chamado a atenção. Bola em profundidade buscando o Mamadou Sané, o príncipe da Guiné. E na saída do guarda-redos, um toquezinho sutil. Faz o segundo golo. O vira-vira da equipa do tocha. Nos pés do Mamadou Sané, a fera, o príncipe da Guiné. Está querendo saber como jogar futebol em Portugal. Perde tempo não, não perde tempo não. Vem para cá, vem para Portugal jogar o melhor do futebol português. É na tela do Fute 10. Mais uma bola, alçada grande área. Golo, um alto golo do Thiago Rodrigues ao minuto 55. Golo do tocha. Três, Soriense tem um. Substituição, saída da estrela, o Mamadou Sané. Um jogo especial para o Mamadou, já que foi ele jogador artilheiro da subida do Soriense para a divisão de honra. Que golaço de longa distância, fora da grande área. Um baita golo do tocha, fazendo agora o quarto golo, a fera, Felipe Portugal. Família, se você chegou até aqui é porque você é um apaixonado pelo futebol distrital, futebol amador, estamos fazendo diariamente o resumo da jornada no canal. Então você torcedor, você adepto do Soriense, do tocha e das demais agremiações desportivas do futebol português, do futebol amador, seja ele futebol de formação ou sênios, todas as emoções do futebol distrital têm um lugar certo, é no canal da distrital. Cobrança do penalti, ainda teve a chance de diminuir no placar a equipa do Soriense. Perde grande oportunidade e ainda passa raspando, correu o sério risco de levar o quinto golo. Sobrou a equipa do tocha, essa que é a verdade. Passeou em Soura a equipa do tocha. Até o próximo resumo, forte abraço. Tamo junto.